Música 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 Ô minha gente Deixa eu fechar meu celular Legal A esposa fica aí pedindo pra eu fazer Um vídeo Pra colocar mas eu não tenho tempo Aí eu tava Hoje nem imaginando Que eu morava ali Aqui entra pela janela né Então Tinha um vizinho lá Que tinha uma mulher Mas ele era brabo mesmo Não era esse negócio dessa Brabeza foquinha não Aquele pessoal que diz que é brabo E é bravinho, o cara era brabo mesmo Aí a mulher Falou que queria ir Em um lugar com ele Sempre quando a mulher falava assim Ele Não, não vai comigo não que você é muito feia A mulher ficava triste Aí no outro dia ele falou Vou no mercado, deixa aí com você marido Não, não vai não que você é muito feia Não tô a fim de passar vergonha não Fica em casa A mulher tá certa, a mulher se retou Botou uma roupa Um vestido branco Todo bonito E aí foi pra missa Chegou lá Pronto, aquela alegria toda Não sei o que, depois ela veio pra casa Sorridente, dando risada Foi Toda feliz Toda feliz Aí o marido falou Que é mulher que você tá assim só dando risada O tempo todo dando risada Com essas travas abertas Ela, não Eu fui em um lugar que lá o povo me deu valor Não é igual você não Brabo, ignorante Me chamando de fé não Aí o que foi que aconteceu Ela, lá na igreja O povo me confundiu até como uma santa Eu falei, lá me acharam bonita Me acharam muito bonita Como uma santa E aí o povo Nossa Senhora Nossa Senhora Ave Maria Ave Maria F E aí E aí E aí Tchau, tchau.